Olá pessoal, a Alerja acaba de aprovar o desconto obrigatório de 30% em mensalidades acima de 350. Isso quer dizer, as mensalidades abaixo de 350 não tem direito a esse desconto obrigatório em escolas, pré-escolas, cursos profissionalizantes, faculdade e pós-graduação. E esse desconto é em cima do valor que você efetivamente paga. Isto quer dizer, se você já tiver algum desconto, aplica-se os outros 30% em cima deste valor. Então fica ligado, as escolas têm 5 dias para constituir uma mesa de negociações, o governador tem 15 dias para assinar essa lei e realmente ficar obrigatório. Fica ligado nesses prazos, a gente vai voltar a informar aqui qualquer tipo de novidade, porque você tem direito. Fica ligado nesses prazo.